Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e óbvio, assim, você me ajudou bastante e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Faz o L porque Lula planeja voltar, a volta do programa Mais Médicos que repassava o dinheiro para Cuba. Então olha só que interessante, o novo secretário de atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, Nézio Fernandes, afirmou que o governo Lula irá retornar o programa Mais Médicos imediatamente e que as vagas pelas quais brasileiros não se interessarem deverão ser oferecidas para profissionais estrangeiros. Então é aquela coisa, né? Bom, o que o Lula fez e o que o Bolsonaro fez? Basicamente, na época do Lula, começou aí do nada. Sabe, essa mesma história que ficou em relação ao Covid, de passar o dia inteiro na televisão, o dia inteiro na televisão, o dia inteiro, 24 horas por dia e cada variação de 0,5% era uma notícia, ó, não sei o quê. Pois bem, não foi nesse mesmo estardalhaço, foi 50% disso. 50% disso. Começou uma história, se é propagada na televisão, de falta de médicos. Ó, falta de médico, falta de médico, daí de repente apareceu uma solução, mira... Olha, a gente tem uma solução aqui. Vocês têm uma solução? É, a gente vai pegar profissionais de Cuba, que se formam através de uma universidade que é muito inferior a brasileiro, tanto é que o médico lá equivale a um enfermeiro daqui, vai pagar aí um valor michuruca para o funcionário, que for contratado lá de Cuba, e o governo cubano vai receber uma bolada gigantesca por cada pessoa que vier para cá. Como se o governo cubano fosse dono dos cidadãos. Aí veio o governo Bolsonaro e falou assim, olha, esses profissionais podem trabalhar no Brasil? Claro que podem. Eles vão ganhar salário normalmente, a gente só não vai fazer o repasse para Cuba. Quem quiser vir para cá, pode vir. Só faz a provinha aí, se tiver apto, está tudo certo. Só que aconteceu, muitos deles não estavam passando na prova. Né, o pessoal ficou... Cuba ficou revoltado porque parou de mamar aqui no Brasil. Gente, que coisa absurda. Já é a gente... Ó, já declararam aí a Argentina mamando no Brasil. Por quê? Ninguém quis emprestar dinheiro lá para a Argentina para fazer aquela... Aquela... Aquela tubulação de gás de xisto, né, porque eles conseguiram perfurar até chegar o gás, conseguiram tirar o gás, eles não conseguem transportar o gás até a cidade grande. Então o Brasil vai emprestar aí uma bolada para a Argentina. Gente, se fosse um bom negócio, ninguém ia estar emprestando dinheiro para a Argentina. Se isso daí fosse um bom negócio, já ia estar cheio de gente querendo emprestar dinheiro para a Argentina. Ah, a Argentina é um bom pagador. Os caras estão em crise financeira. Agora vai voltar com essa palhaçada de mais médicos. Eu não vejo aí uma projeção muito boa para o futuro. Membro do Partido Comunista Chinês confessa suborno para apoiar mineradores de Bitcoin. Nossa, que crime absurdo, né? E eu acho que foi o Peter do Canavan Capsul que eu vi falando a respeito disso. Ele contou uma historinha que era assim, né? Parece que tinha lá várias polícias de vários países, né? Daí chamaram primeiro a SWAT, né? Soltaram um coelho na floresta. Em quanto tempo a SWAT consegue achar? Ah, a SWAT pegou, achou em 24 horas. Daí soltaram lá uma outra... Soltaram lá o... Vamos pegar uma brasileira aí, o Gói, o Gat, enfim. Qualquer uma aí. Daí foi lá, achou em 12 horas. Agora vamos a PM, a polícia militar. Soltaram o coelho lá na floresta. Vai, vamos ver quanto tempo vocês acham o coelho. Deu 5 minutos. Voltaram com o carro, o cara pegou pelo colarinho assim, tomando tapa. Vai, fala! Deu o cara, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Me desculpa, eu sou o coelho. Então, né? Eu penso que talvez em alguns lugares do mundo, a coisa aconteça mais ou menos assim. Quando é pra alguém receber uma acusação de ser criminoso, a pessoa não só recebe, mas eles dão um jeito da pessoa confessar também. Então, assim, eu não consigo confiar muito nessas matérias aqui não. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei você que tá me assistindo. E eu não consigo confiar muito não. Então, Gênesis diz aos clientes que precisa de mais tempo para garantir suas finanças depois que a Gemini exigiu uma solução. O CEO interino da Gênesis, Darar Slim, enviou uma segunda carta aos clientes para dizer que a empresa está trabalhando para resolver seus problemas de liquidez resultantes do colapso da corretora FTX, mas ainda não chegaram lá. E o mercado das criptomoedas continua, então, em uma crise de confiabilidade, não oriundo apenas da FTX, oriundo de todo o cenário de medo que se formou em torno disso, oriundo daqueles que ganham dinheiro em cima do medo, oriundo daqueles que querem apenas o seu view, o seu clique, o seu acesso para ganhar dinheiro. Bom, eu não vou me excluir 100% desse grupo, porque eu também me faço valer de recursos de clickbait, recursos de acesso, mas, efetivamente, eu revelo isso aqui para vocês, eu digo isso aqui para vocês e não tento fantasiar uma situação. Mas o que acontece no contexto geral do mercado das criptomoedas é as empresas estão falidas, as empresas estão passando por sérios problemas e muitas delas estão indo penduradas pelo último fio, aguardando a possibilidade do mercado das criptomoedas reverter, o mercado voltar a subir, para ver se elas conseguem se recuperar com a entrada de novos clientes, com mais movimentação e com mais volume financeiro para tentar compensar essa situação toda. Então, assim, enquanto o Bitcoin continuar nessa faixa ou enquanto ele continuar caindo, a gente vai ver mais e mais empresas fechando, empresas quebrando e empresas com sérias dificuldades em continuarem vivas. Então, gente, o mundo realmente está passando por uma crise gigantesca. A gente já viu aí o conflito da Rússia com a Ucrânia, que pode ter impactos financeiros para o mundo todo, principalmente se outros países entrarem. E, aparentemente, a gente está vendo mais tensão aí. Irã diverte França por charges insultantes do Charlie Hebdo. Então, eles pegaram lá, começaram a fazer umas charges, satirizando aí, né? O jornal satírico francês publicou dezenas de caricaturas fazendo piada com o Aitola Ali Kamenei. Então, assim, é a mesma história daquele pessoal lá que começou a fazer as charges de Maomé. Você vai fazer? Eu não estou falando que o pessoal que está insatisfeito com isso estão certos ou errados. Não é essa a questão. Mas é aquela coisa, você vai fazer piadinha com quem tem um histórico de, por muito menos, iniciar uma guerra, daí você sabe no que você está se metendo. Saiba no que você está se metendo. Não estou falando que o que aconteceu lá, na época da questão do profeta Maomé, eles entraram lá no jornal, metralharam todo mundo e tudo mais, um negócio assim, terrível. Então, não estou falando que eles fizeram certo. Não estou falando que é correto isso aí. Mas você sabe que os caras já são assim. Daí você continua fazendo... Ah, não, eu não vou zoar o Maomé, mas eu vou zoar esse aqui. Então, tá. Então, você sabe que isso daí pode provocar, inclusive, um incidente internacional. É importante o pessoal saber com quem está mexendo. e o mundo todo já está numa tensão gigantesca. Já está numa tensão avassaladora. Conflito aí, Rússia e Ucrânia, pode entrar mais alguém no meio, né? A coisa não está bonita. E o pessoal, ainda assim, quer arriscar. Tá bom? Então, tenha consciência do que você está fazendo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.